No bolso da minha bombacha Trouxe os recordos da infância E um tempo de liberdade Trouxe os recordos da infância E um tempo de liberdade Muita coisa se extraviou O respeito à hombridade Se eu era grosso lá fora Conhecia a amizade Muita coisa se extraviou O respeito à hombridade Se eu era grosso lá fora Conhecia a amizade Música No bolso da minha calça Trago a falsa identidade Me chamam por outro nome Porque eu me chamo saudade Eu sou mais que um documento Nessa estranha sociedade E o campo é meu sentimento É a minha identidade O campo é meu sentimento É a minha identidade Muita coisa se extraviou O respeito à hombridade Se eu era grosso lá fora Conhecia a amizade Muita coisa se extraviou O respeito à hombridade Se eu era grosso lá fora Conhecia a amizade Muita coisa se extraviou O respeito à hombridade Se eu era grosso lá fora Conhecia a amizade Muita coisa se extraviou O respeito à hombridade O respeito à hombridade Se eu era grosso lá fora Conhecia a amizade Muita coisa se extraviou